Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E esse lugar aqui vocês já conhecem ele, não conhecem? Galera, eu vim aqui na casa daquele amigo meu, eu já vim aqui uma vez, mano Eu vim aqui com a minha XRE, né? Eterna saudade da minha XRE Porque aquela vez eu tive que, eu vim cá pegar um dinheiro com ele, né? Agora galera, ele me ligou, entendeu? E pediu para eu vir cá para me estar dando uma mexida na moto que ele comprou, cara Olha lá galera, se trata de uma CB1000, mano, uma Honda aí, uma moto da Honda CB1000 cilindradas, cara, olha a grossura do pneu dessa moto, velho Tá muito top, não tá? Ele comprou essa moto agora de segunda mão, cara, entendeu? Ele acabou de pegar ela Eu já conversei com ele aí tudo certinho, galera Vamos estar indo lá para a oficina lá de uma vez, então, mano Não é? Vamos focar lá para a oficina Só coloca o capacete aqui E vamos embora Olha o ronco dela, galera Tá vendo? O problema, galera, de cara, aí já dá para vocês verem, mano Que o painel dela não está funcionando, né, galera? O painel dela está estragado aí Aí ele me ligou e falou Ô... Robert, você podia vir cá dar uma olhada na minha moto, mano? O que você pode fazer com ela para mim? Falei, uai, mas você comprou uma moto? Você não tinha moto? Igual, não sei se vocês lembram, galera Acho que foi no episódio 27, se eu não me engano, né? Eu vim aqui, ele não tinha moto, galera Vim cá pegar um dinheiro com ele, entendeu? Eu vim na minha XRE E, tipo assim Ele pediu para me estar Vendo se eu conseguia resolver esse problema do painel dele aí, né, galera? Esse painel dele está estragado Aí eu pensei Vai ser só o painel que você vai querer que troca, mano? Vai... vai... Querer que arruma? Ele falou Não, mano A carenagem dela está meio que um amassado, entendeu? Está com... Uns arranhados na carenagem e na traseira dela aí E eu quero que... Tipo assim, você troca o escapamento dela para mim Eu quero o menos barulhento, mano Ele falou, galera Ele quer o menos barulhento Cara Se eu comprasse uma CB1000 Eu ia querer fazer isso aqui, galera, ó Ia querer fazer só isso aqui, ó Só cortar giro com ela, mano Só cortar giro com ela Aqui a gente tem que ter atenção, galera, ó Está vendo? O pessoal aqui não dá passagem, não, mano Ó, o tiozão ali Opa Falou, valeu, valeu, valeu Eu ia querer só barulhar com ela, galera Você acha que se eu comprar... que eu vou comprar uma CB1000 Para me andar e não fazer barulho nela, mano? Lógico que não Vou comprar uma CB1000 para me fazer isso aqui, ó Você é louco, mano? Essa moto é muito top, galera Mas já que a moto é dele, né, mano? É ele que decide A gente vai estar mexendo nisso aí Ele falou que esse guidom dele, galera Está meio empenado E realmente está meio empenado o guidom aqui da moto, galera Eu vou ver se eu arrumo um guidom novo Se o escapamento, entendeu? Vou ver se eu resolvo esse problema aí do painel dela Que não está funcionando Nem o velocímetro, nem o contagiro dela está funcionando Para estar resolvendo isso aí para ele, galera Eu vou fazer um precinho bacana para ele, entendeu? Porque ele é meu chegado, mano E vou ver se eu entrego essa moto dele o mais rápido possível O João Marcos que vai me ajudar a mexer nessa moto, galera Ele já está me aguardando lá, já entendeu? Ele estava mexendo um veículo mais cedo, diz ele Só que ele já dispensou o veículo já Já terminou de mexer Desde já, eu já conto com o like de vocês aí, galera Para estar fortalecendo o canal Se você não é inscrito no canal e está assistindo pela primeira vez Seja muito bem-vindo, mano E se inscreve aí para ficar por dentro dos próximos... Eita, cara, viado, velho Nossa senhora Qual foi... Nossa, maluco Tomar banho, velho Caramba, doido Os caras estão vendo A preferência ali é minha, velho Na moral, estou na reta ali A preferência é minha O cara pega e vira de uma vez aí Cara, doido Velho, sempre que eu estou de moto Alguém tem que fazer cagada, velho Sempre Nossa, essa moto é show, tá, galera? Quanto mais vento bate na sua cara, mano Mais você quer acelerar, entendeu? Gostei dessa moto Eu já andei em nenhuma delas, galera Só que ela não estava tão potente Igual o... Ó, essa daqui não está tão potente Igual a que eu andei, não Entendeu? Deixa eu tirar o capacete aqui, mano Eu acho que ele vai querer Que tire esse adesivo daqui, galera Esse adesivo que está aqui no tanque dela, ó Vou ligar para ele Perguntar se ele quer que tire esse adesivo Porque ele falou para mim Está dando uma mexida E com certeza eu vou ter que dar uma mexida Nessa pintura Olha aqui, mano Do lado aqui do tanque Na carenagem dela A frente dela aqui também Está bem arranhada, entendeu? A traseira aqui que ele falou Está arranhada para caramba mesmo Aí eu vou ver se eu consigo trocar esse... Se eu arrumo um escapamento para ele Nossa, esse daqui faz barulho mesmo Olha o tamanho da boca desse trem Isso é louco, mano Aí eu vou ver se eu arrumo um escapamento para ele, galera Para estar trocando o guidom, entendeu? Eu só arrumo um guidom Caramba, velho Essa moto é muito show, galera Olha o tamanho do tanque dela O guidom Vou ver se eu arrumo um original aí Da ronda, entendeu? Eu não tenho certeza não, cara Deixa eu só ver se o João está aqui Porque não abriu para mim ali Eu budinei, pô Não abriu a porta Ele deve estar mexido Ele deve estar concentrado Oi, João Ah, agora que eu já entrei Que você abre a porta Você está dormindo aí, mano Está dormindo aí Cara, quando o João não fica... Quando não tem veículo aqui Ele só fica mexendo essas peças aqui, ó O João não gosta de ver isso aqui desorganizado, entendeu? Aí todo dia ele está mexendo nisso aí, galera Vou ver se eu contrato alguém para estar trabalhando aqui com o João Que eu mandei aquele cara lá embora, mano Mas é isso aí, galera A gente vai começar a mexer nessa moto aqui agora, velho Deixa eu até colocar ela para dentro aqui Vou começar a mexer nela agora Vou ver se eu dou um retoque na pintura dela Coloco uma pintura mais metálica, mano Olha o ronco, ó Você é louco, mano Essa moto é muito show, galera Muito show, muito show Vou começar a mexer nela aqui agora, galera E assim que eu estiver terminando de mexer nela, mano Estiver terminado praticamente, né Eu volto para a gente estar indo lá entregar ela, beleza? Então aguardem aí, galera Se liga, se liga, ó Voltei, galera, ó Mano, agora são 7h36, se eu não me engano 7h42, galera Da manhã já, ó E tipo, galera A moto já está pronta O João já está aí Hoje o João chegou aqui às 6h, mano Ele está aguardando um cara trazer um veículo aí E até agora o cara não chegou Olha aí, mano Eu arrumei o... O cano de descarga novo aí Para a moto, entendeu, galera? Só que o barulho dela não mudou muito, não, mano Ela continuou daquele ronco top Daquele jeito, entendeu? Mas se liga, mano Deixa eu tirar ela lá para fora, galera Que lá fora está mais claro, entendeu? Aí vocês vão ver, ó É de cara Já dá para vocês verem, galera Que o painel está funcionando, né, mano? O painel e o contagiro dela aí, ó O velocímetro e o contagiro estão funcionando, né, galera? O... A carenagem, galera O paralama dianteiro aí O tanque Essa parte de trás da moto Eu desmontei tudo, galera Para mim está pintando, mano E meti um branco metálico aí na moto, galera Que ficou show de bola, galera Se liga, mano A moto está bem top, galera E tipo, mano As rodas também Eu dei uma retocada na pintura dela Isso aí tudo eu anotei, mano É claro, né Que eu vou cobrar, né, galera? Vou fazer um preço bom Mas vou cobrar Entendeu? O guidão, galera O guidão da moto Eu consegui um guidão Original aí da Honda, entendeu? Fui lá e consegui comprar o guidão original E comprei também, galera Os pezinhos Para colocar do lado aí do guidão aí também Entendeu? É bom até para a proteção da moto Caso ela caia Tem os pezinhos aí, galera Mas onde que eu vou agora, mano? Eu já vou lá Como que eu vou dizer? Entregar a moto? Não, né, mano? Não vou entregar a moto ainda Porque Ele me ligou, galera E falou também que queria que colocasse um Retrovisores esportivos na moto dele, né, galera? Eu falei Não, beleza Para ficar tranquilo Que eu vou colocar Comprei os retrovisores Só que não trouxe para cá, não, mano Deixei lá na outra oficina E como agora está cedo assim Não deve ter ninguém lá Porque hoje não tem nenhum carro Para a gente estar mexendo lá na oficina, galera Aí os caras devem que vai chegar lá, mano Lá para meio-dia Duas horas Por aí, velho Se eles forem hoje, né Que eu nem falei nada com eles Porque quando a gente vai mexer lá assim Eu chamo eles, né Eu ligo para eles E eu nem liguei para eles Nem nada, mano Aí por isso que agora Eu vou ter que ir lá E não tem ninguém lá na oficina Porque se tivesse alguém lá Eles podiam Trazer aqui para mim, né Se não eu mandava o mototaxi lá buscar E eles entregavam o mototaxi lá, galera Mas só que não, mano Vou ter que ir lá na oficina buscar Um atraso aí, né Já podia estar indo levar, galera Velho, mas ali O painel ficou show de bola, galera Opa, olha a vaca ali, mano Olha que perigo O velocímetro e o contagiro Já está funcionando, galera Como vocês podem ver aí, ó Aí, ó E tem um LED, mano Quando você liga o farol, entendeu Acende um LED aí no painel, mano Bem top aí, porque Quando você estiver andando à noite É ótimo, né O LED ajuda pra caramba Pra você ver as coisas aí no painel, entendeu Caramba, velho Se eu tivesse Eu sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa Só que eu não lembrava, mano Não lembrava de jeito nenhum Galera E eu dei uma mexida no motor dela, galera Dei uma mexida porque Como eu disse a vocês Eu já tinha andado no CB1000, cara E ela estava bem mais potente Que essa daqui está hoje, mano Mas aí eu mexi no motor dela Entendeu O toque dela até aumentou, galera Tá muito mais toque, entendeu Vamos lá na oficina Ela pega aquele retrovisor Porque de lá Eu já vou trocar o retrovisor aqui mesmo, galera Aqui nessa oficina aqui mesmo Mano, não vou parar nesse sinal, não, velho Tô sem tempo Trocar o retrovisor aqui nessa oficina mesmo, mano E depois que eu Sinal aberto aí, ó Assim que eu terminar De trocar o retrovisor Eu já vou ir lá Levar a moto, entendeu Porque o cara está esperando, mano Falei com ele Que eu ia levar ela hoje Meio dia E não vai dar Vou ter que levar ela mais tarde Tá virando aqui, ó Porque eu só pego Uma descida ali Eita Hoje a gente está dando uma sorte Aqui no sinal aberto Vou descer aqui na frente, galera É melhor Aí chega aqui O sinal fechado Já ouviu a tonem Tonem aí Com esse sinal fechado, mano Vou descer aqui mesmo Estou avançando o sinal Eita Parece que o outro vai abrir Ele é agora, mano Olha lá Abriu Vamos aguardar esse sinal abrir aí, galera Pra gente estar continuando, entendeu Olha lá Deu sorte também Já abriu, velho Você viu a manobra Que esse cara fez aqui O cara é doidão, velho Ele está buzinando ainda É uma mulher Como vocês puderam ver ali Vamos aguardar esse sinal abrir aqui Pra gente estar continuando, galera Calou, velho Voltei, galera Aí, galera O Lucas Mas o Pedro Já chegaram, galera Eu aproveitei Que não tem Carros aqui na oficina E pedi pra eles Estarem dando uma geral, né, galera Pra eles estarem dando Uma limpeza aí na oficina Olha quantidades de lixo Que tem ali atrás, ó O Pedro está aspirando ali Pra depois o Lucas Vim varrendo, mano Já pode começar aí, ó Bacana Não ficou olhando o cara Varrer, não É... Limpar sozinho aí, não Aí, galera Troquei os retrovisores aqui Da moto Se liga, mano Fala aí, galera Deixem nos comentários Esse retrovisor esportivo Não ficou muito mais top Nessa moto, galera Ficou ou não ficou, mano? Pois é, galera Ficou bem top mesmo, galera Eu já liguei lá pro Pro meu amigo, mano O dono dessa moto aqui Agora a gente vai estar Indo lá agora, galera Entregar, né, mano Entregar a moto dele E receber o pagamento Eu não sei se ele vai me pagar lá Não sei direitinho, não, cara Só tem que a gente vai lá O mais rápido possível Agora já é... Já são, é... Quase 4 horas da tarde, galera A gente deve chegar lá Esses caras é tudo doido, galera Eles não dão preferência Pra gente, não, mano Eles acham que o motoqueiro É lixo É, mas deixa eles, mano Se eu cair aqui Cai aí, mano Deus livre e guarde Mas se eu não morrer Eu levo um cara desse Na justiça, mano E arranca até o couro dele Você é louco? Você acha que eu vou Machucar tudo assim E não vou falar nada? Aí tá vendo, ó Vocês tão vendo? É desse jeito Os caras trocam de baixa Assim, ó De uma hora pra outra Só jogam o carro Em cima da gente Assim, mano Esse cara é louco Vou cortar esse maluco aqui, galera E vamos acelerar um pouquinho Essa moto aí, velho É uma moto potente A gente tá doido Querendo acelerar Ainda mais agora Que esse retrovisor esportivo aí Ficou bem mais top, mano Tá muito da hora mesmo Essa moto, velho Cara, essa mexida Nela Essa geral que eu dei Nessa moto aqui, galera Vai ficar um pouco mais de mil reais, mano Porque eu gastei dinheiro pra caramba Um pouco mais de mil reais não Vai ficar quase dois mil reais, mano Porque eu gastei dinheiro pra caramba Nessa moto, galera Olha aí Eu não gosto de acelerar muito Que ela não, velho Eu fico a 118 km por hora 113 Fico na casa dos 100 km por hora, entendeu? Tem muito medo, galera Mas eu gosto de acelerar, cara Já viu isso? Gosta de acelerar, mas tem medo, mano Sou eu Mas tá de boa, cara Ó Ó, opa Viram? Viram? O Doce aí, ó Fez o cara fazer uma manobra arriscada ali Vamos cortar, velho Vamos cortar? Cara, aquele cara ali quase bateu, ó Na parede, mano Por causa do Renault Doce lá atrás Essa reta aqui é top, hein, galera Olha o poeirão que sobe aqui também Olha um polo aí, ó O Luke vai trazer meu polo qualquer dia desse, galera Já falei que ele pode buscar o carro dele Entendeu? Porque eu consegui falar com ele pelo telefone Aí ele falou Eu falei, mano Tá muito difícil eu parar em casa Que eu tô resolvendo uns negócios aí Deixa aí que qualquer dia desse Eu busco o meu carro aí E levo o seu polo Eu falei, não, beleza, então, mano Aí ele vai vir buscar, galera Passei por baixo aqui, mano Não sei porquê, mas fui por baixo Ele... Ele vai levar o polo lá E vai levar o goleta dele embora, mano Porque goleta tá muito top Eu vou até dar uma lavada nele quando eu chegar em casa Porque vou entregar o carro cheio de poeira pro cara não, né, mano Apesar que eu peguei ele cheio de poeira, né Porque o cara que não lava o carro é o Luke, viu, galera Pelo amor de Deus, né Mas o Luke é gente boa, velho Opa, aqui não, mano Dá pra entrar nesse corredor ali, não Aqui a gente corta, galera, ó Ó, se liga, mano Se liga, se liga Ó o grau Vamos chamar no grau, galera Nossa, que moto pesada, velho Você tá ficando é louco, mano Ó o ronco do escapa... do... Desse novo... Escapamento dela, galera, ó Tá top, não tá? Top ou não tá, galera, ó Se liga, mano, se liga Cê é louco, tiozão Cê é louco, tiozão Cê é louco, mano Nossa, graças a Deus Estamos chegando aqui já, velho Nem sei as horas Mas deve ser umas 6 horas aí já, entendeu É o que? É mais de 8km de distância, mano E eu não gosto de acelerar muito Apesar que eu tava de 100km por hora Eu andei bem na BR, não andei? Tomar cuidado aqui, ó Chegamos, galera Já estamos praticamente em casa aqui já, né, velho Praticamente em casa Pra mim, vim pra cá, galera Eu tive que vir de táxi, mano Agora eu vou ter que ligar pro táxi Na verdade, eu vou ligar pro mototaxi, né? Rapidinho, eu arrumo o número de um mototaxi aí Rapidinho não Eu tenho o número aqui de um mototaxi Vou ligar pro mototaxi que tá me buscando aqui Pra mim tá indo embora, mano Olha aí, galera Olha o LED aí que eu tava falando com vocês, ó Coloquei um xenãozão na moto dele, galera Ficou bem top, velho Nossa, chegamos aqui, mano, ó Deixa eu tá chamando ele aqui, galera Ele já tá aí na porta aí, mano Corre, parceiro Gostou? Cê gostou? Chega aí pra você ver, mano Galera, eu vou tá conversando com ele aqui, galera Eu vou tá mostrando ele direitinho Como que ficou a moto E já volto, beleza? Beleza, galera Tudo certinho aqui, mano Tava lá dentro, lá Que ele tava me passando dinheiro, galera Olha as horas, mano Agora são 7h16 aí da noite Acabou de dar 7h16 aí Como vocês puderam ver Já acertei tudo com ele, galera Já entreguei os documentos da moto Só que ele esqueceu a chave aqui Já entreguei os documentos da moto aí Tudo, galera, direitinho Entendeu? E agora eu vou tá indo embora, galera Vou até ligar pro mototaxi aqui, mano Vou ligar pro mototaxi aqui agora Mas antes, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado, galera Se tiverem gostado É só tá deixando aquele like aí Pra tá fortalecendo o canal Se você não for inscrito, mano Se inscreva-se aí no canal Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, é nóis Fui